Uma ótima noite para você, Luiz Duarte, amigos ligados da marca do pênalti aqui no 15.1 do Distrito Federal e no mundo todo, através das nossas redes sociais. O Gama estreia no próximo sábado, às 21h, lá no interior da Bahia, contra o Atlético de Alagoinhas. Isso mesmo, vice-campeão baiano. Portanto, o Atlético de Alagoinhas recebe o Gama. O Gama que é um dos principais favoritos ao acesso para a Série C do próximo ano. Sobem quatro times da Série D para a Série C e temos aqui do Distrito Federal tanto o Gama como o Brasiliense que vão em busca desta vaga. O zagueiro Gustavo, o general, ele fala sobre a falta de apoio que a sociedade esportiva do Gama está tendo e que venham patrocinadores para ajudar a sanar todas as dívidas do Gamão, do Povão. Que patrocinadores também chegam ao clube, empresários, porque essa hora todo mundo quer aparecer na hora do título, mas ninguém vê a dificuldade a qual esse clube passou ou tem passado. Então torcemos para que tudo possa se resolver e que na Série D nós possamos estar mais fortes ainda, para que nós possamos buscar o grande objetivo que é o acesso. Tá bom? Um grande abraço, meu amigo. Tudo de bom. Valeu!